Ei, sejam bem-vindos a Danganopo 20, Bikini Harmony! O que que eu fiz no último episódio? Eu não me lembro porque foi literalmente na década passada! E aí, Kaito? Onde é que você tá? Oh! E aí, cara! Bom dia, Kaito! Você ouviu um anúncio? É, claro, claro! Nós temos que nos reunir no ginásio, não é? Que diabos eles querem ir conosco nessa manhã? Hein? Acho que não tem escolha se não ir! Você vai na frente, mano! Você não vai? Não, eu vou! Eu só tenho que cuidar de uma coisa antes! Então eu te encontro por lá! O Kaito então apontou para a porta do quarto da Maki! Eu suponho que ele vai levar ela! Ah, tá, entendi! Eles disseram que todos tinham que estar lá, não é? Então quem sabe o que vai acontecer se um de nós não aparecer, não é? E eu também quero uma desculpa para poder entrar no quarto da Maki sem ninguém mais saber! Ok! Ah, é! Você tá certo! Tira os olhos da minha garota, Kaito! Noite passada, no nosso treino, ela apareceu e agora é isso! O Kaito tá realmente preocupado com a Maki! Seria bom se pudéssemos ajudá-la a fazer assim, turmar com todo mundo! É, não seria ruim! Enfim! Ahn! Agora é que eu falo com você mais tarde! Vamos só para o ginásio logo! Eu... 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 Eu tenho que me lembrar o que tá acontecendo! E ah, olha só! Eu tô usando o mouse agora! Novidades, né? Tá difícil de controlar, mas... Eu... Eu... Eu pego o jeito com o tempo! Ahn! Bom dia, garotas! Bom dia, Himiko! Ahn! Himiko! Bom dia! A cara do street de quem não tá nem aí pra Himiko! Nhaaaah! Isso significa bom dia na língua da Himiko! A língua de malos, fajutos! Mas que droga! Por que nós temos que ir pro ginásio tão cedo? Eu não sei mais! Eu acho que não é nada bom que pode vir daí! Nós temos uma reunião importante do conselho estudantil hoje, mas isso vai acabar com todas as minhas energias! É tudo bem! Uma reunião importante? Agora, calme-se! Você não precisa usar tanta energia só pra ir pro ginásio! Ei! Ei! Qual é a dessa reunião que vocês estão planejando? Sim! Ah, sim! Ahn! A Indy disse que haveria uma festa! E nós estamos planejando fazer isso na piscina com todo mundo depois de lá! Depois do ginásio, sabe? Ah, entendo! Ahn! Uma festa! Hãn! Na piscina! Hãn! Ah, tu já disse que queria brincar na piscina! Ah! Mas que pediram peculiar pra um Deus fazer! Isso é verdade! Ah, não! Ahn! Bem, agora não é hora de ficarmos aqui parados conversando! Se não nos apressarmos para o ginásio, nossos rostos vão ser depilados como laranjas! Ahn! Semente de laran... Hãn! Eu não gosto dessas coisas aí de laranja! É um saco tirar aquelas sementes! Nham! Eu acho que foi isso que elas disseram! A piscina! Então é loud! E todas as garotas estarão! Hum... Todas as garotas... E aí, Monocuma? Está bem, cara? Ah, quer dizer... Ah! Monocuma! O que você faz aqui? O que você quer comigo? Monocuma ficou me olhando silenciosamente! É como se eles estivessem tentando me dizer alguma coisa! Mãe, então o que é? O que você tem pra dizer? Diga logo! Anda! Não? De repente... Um flash apareceu em minha mente! A fantasia de um homem! Ah! Da onde veio isso? Não foi da minha mente! Será que foi do meu coração? Sim! No meu coração! Eu tenho um amor dentro de mim! Espera aqui! Do meu lado... O que é que ele... Hey! Eu entendo agora, Monocuma! Você está dizendo que... Está finalmente na hora! Ah! As garotas irão... Se divertir na piscina! O que significa que elas estarão usando biquínis! What the... Isso deve ativar uma cena romântica para o vídeo! E eu estarei lá para ver isso! Eu não consigo imaginar um juiz falando isso! Como assim, cara? Mas... Será que eu deveria? Será que tudo bem mesmo eu fazer isso? A Tico provavelmente vai me matar... Não! Eu já vi ela pelada! Ela já foi para o motel! Está tudo bem! Eu não posso voltar atrás agora! O poder do amor está em meu peito! E está chegando no meu coração com toda a força! Eu não tenho escolha! Eu devo ir! Mas já? Está legal, então! Vamos para... Meu Deus, é horrível usar o mal! Eu tenho que me acostumar! Vamos para a piscina, então! Senhoras e senhores! O local... Onde as garotas de biquíni nos aguardam! Onde apenas o homem pode entrar! É o desejo de todos os homens estar aqui na pele do suíte agora! Sem mais nem menos! Eu estou com maior pressionamento quanto a isso! Mas eu preciso ir ao ginásio! Hã? Ué? Eu tinha que ir para o ginásio! Ah, meu Deus! Aqui, eu não consegui! Eu tive que trocar para o controle! Porque... Embora a movimentação seja um pouco... Travada no controle! É melhor do que uma movimentação slope no teclado e mouse! Então... E aí, que bom! Eu não... Eu não tenho tempo para ficar falando com vocês! Eu só tenho que ir logo para o ginásio! Porque... Eu não quero que esse vídeo seja mais longo do que o de costume! Porque eu estou super cansado de viagem! Aqui, definitivamente, não é o ginásio! Tem... Hahahaha! Isso é o que acontece quando você fica... Sem jogar desde o século passado! O século eu disse? Eu disse década passada! É! Feliz Ano Novo, pessoal! Eu sei que muita gente não vê minhas outras séries! Então... Hahahaha! Esse é o primeiro vídeo que você deve estar vendo no ano! Então, é! Feliz Ano Novo! Eu odeio! Vamos para o ginásio! Hum! Está mais vazio do que antes! Eu me pergunto por quê! Ah... Está igual quando nós fomos para a biblioteca depois da Clash Royce de Rantaro! Completamente limpo! Como se nada tivesse acontecido! Ah... Cara, eu estou exausta pra cacete! Eu fiquei a noite inteira consertando aquele computador! Hum, então você ficou dando uma olhada no computador lá no quarto andar? E aí, o que você acha, Miu? Ah! É, eu fiquei olhando pra ele e eu trabalhei nele e tal, tal, tal... Mas eu ainda não sei todas as configurações, mas... Ah, aquele computador era tão bom... Digo, era tão intenso que eu nem consegui dormir... Toma aqui, Miu! Está com ciúmes? Please, stop! Mas é claro que não! Eu jamais ficaria com ciúmes de um computador! Embora, ironicamente, eu também seja um... Um robô com ciúmes de outro computador? Bom, isso parece bem possível pra mim! É, pessoal, eu tô sonando ou o quê? O que que ela faz aqui? Oh! Oi, Maki! Ah, entendi! Eu só tô alucinando! Afinal, depois do que a Maki disse antes, não tinha como ela estar aqui! Não diga algo tão estupro, moleque! Você jamais vai conhecê-la melhor se você não conversar com ela! Mas talvez seja isso que todo mundo quer! Talvez todo mundo prefira que uma assassina perigosa esteja bem longe de nós agora! Mas é claro que eu jamais iria preferir isso! É melhor você parar com isso! Ele está certo! Assassinados e mortes não tem lugar na academia da vida! É... É assim como a tua diz! É! É! É assim como a tua diz! Wait, what the fuck? Hã? Sumugi? Gonta? Pessoal! Isso é sério! Não! Ah, não! O inseto colossal está do outro lado da muralha! Não está! Ah! Aleme errado! Não! Não é isso! Mas seria incrível! Ah! Gonta estava no jardim antes de vir pra cá e... O que foi que foi que ele me chamou? Está no jardim antes de vir pra cá e eu fui! Ah, meu Deus! Eu estou de solante! E é você! Quanto é que eu sou muito? Já me falo! O motivo Então isso era o motivo afinal Eu sabia Não importa o motivo Nós nunca mais vamos seguir com o jogo da morte Ai meu Deus minha imersão É isso aí Porque não importa o motivo Nós não vamos mais nos matar Porque nós temos a tua O que? Por que o Kibo também? Mas não é motivo qualquer Esse motivo dará inspiração Para o medo como nunca antes Para o medo como nunca antes Se você enfrentar um medo Que nunca antes previu Não terá escolha Se não se unir Por ora O motivo que nós iremos dar a vocês Ele entra no total Terror do inimaginável O que? O que? O motivo é um transferência O que? Você está brincando Só pode estar brincando comigo Ressuscitar alguém? Isso não Não é possível Eles não fariam isso Eles não fariam isso Um estudante é transferido Não Isso não Nós podemos ressuscitar alguém? As instruções Ritual de ressuscitação Estão escritas no Necronomicon É um livro aí Fazendo o ritual Que está escrito aí Você pode ressuscitar Alguma das vítimas Cara, não Mas apenas um dos quatro Que morreram Podem se tornar A nova estudante Transferida Qualquer um Que você escolha Será considerado Parte do jogo Da morte De novo Então tecnicamente Você pode matá-lo De novo Assim que ele ressuscitar Yeah Sabe? É claro Só se você quiser Fazer isso e tal Será? Obrigado Esse motivo Era suposto De deixá-los Mais próximos Sorry Ah Desculpa Desculpa É um péssimo óbito meu Foi mal É Monodam Vamos perdoar o Monotaro Perdoar amigos É a chave da amizade Monofene Você é muito boa Mas tem mais na amizade Além de só ser legal E perdoar Amigos também punem Uns aos outros Quando fazem algo errado É por isso que eu irei pedir Para você punir O Monotaro O que? Eu? Por favor Não Não A Monofene Eu estou sempre Implicando com ela Quando ela não está olhando Eu não quero ser punido Por ela Tá legal Eu faço Ai meu Deus Tchau tchau Essa foi a interação Menos chata De todos vocês Enfim Tensão Clima de tensão Ressuscitar pessoas Nós todos Estávamos em completo choque Eu sinto como se a academia Tivesse Me preparado Para situações absurdas Mas O que eu acabei de ouvir Era mais do que qualquer absurdo Aluno transferido Ressuscitar dos mortos Não diga Não diga O tão estúpido Não tem como Alguém ressuscitar dos mortos Isso é impossível Isso não pode acontecer Jamais Quem iria acreditar em uma coisa tão não científica e besta como essa Desacreditar em algo que não é científico É a grande arrogância de toda a sociedade científica Ah ok Esse ritual Ou melhor Essa cerimônia de ressuscitação Tem a ver com as cerimônias de funeral do mundo lá fora Estão vendo São todas similares Não acham O ato de enviar o morto para o outro mundo É uma espécie de ritual Através de rumores e lendas Esse ritual se tornou algo para trazer de volta o morto a esse mundo Um ritual Não brinca Não me disse que aquilo era Não é possível Então Já que você está falando disso sem parar Eu acho que você acredita em toda essa história Não é que eu O que está dizendo Não tem como eu acreditar que os mortos podem ressuscitar O que? Kyo Escolha o seu lado logo Isso está confuso Não há dúvidas de que a alma humana dos mortos exista Mas elas não podem ser tragas de volta à vida A carne morta não pode ser restaurada Assim como o vidro quebrado não pode ser refeito Então você acredita em almas Mas não acredita que almas podem ser ressuscitadas Isso está um pouco confuso Mas eu sei que se perguntarmos Essa conversa vai durar para sempre Então vamos só deixar esse maluco do jeito dele Se nem o Kyo acredita Então não tem como alguém ressuscitar os mortos E se esse macho degenerado idealista não pode acreditar nisso Então nenhuma garota conseguiria acreditar nisso também É isso então? Eu acho que não é estranho acreditar que mortos podem voltar à vida A vadia finalmente está falando Mas que pena Ninguém está interessado nas merdas da sua cultura e religião Não espere Vamos ouvir o que a Andy tem a dizer Sim, a Andy tem liberdade de falar Wait, what? Hahaha, eu posso mesmo? Ok, então Pode ser Ai meu Deus, sério? Porque é isso que a tua quer? Eu não consigo mais acompanhar essa conversa deles É sério Andy, por que você está... Por que todo mundo está assim com você? Enfim Então você acredita que mortos podem ressuscitar, Andy? Você é louca Ah, eu não acho que o ritual de ressurreição pode trazer os mortos de volta à vida Provavelmente é mais trazer os mortos de volta a nós Do que você está falando? Você é louca mesmo, não é? Sabe como os corpos de todas as vítimas foram limpos? Tão limpos que é quase como se nunca houvesse um corpo morto? Então talvez eles nunca tivessem morrido de verdade? O que? Eles morreram? Não, isso é impossível Nós inspecionamos todos os corpos até agora Mas, mas... Mas talvez seja só uma imitação muito bem feita Não Uma imitação? Eu entendi Monocumes e Exiles são a prova certa de que a ciência daqui é muito avançada Então talvez seja possível criar uma imitação extremamente convincente dos outros Isso é isso que a Andy está dizendo? Então eu vou começar a concordar com ela também O que? Hã? É, eu sempre apoiei a Andy Muito obrigada, pessoal Não precisava O que? Não, espera um minuto Eu vi eles com os meus próprios olhos Eles morreram Não levante sua voz contra a Andy Seu macho degenerado, rude e arrogante Porco e... Ei Você não quer que eles estejam vivos, rude? Você não queria que uma pessoa morta voltasse à vida? That's true, but... Eu quero mais... É mais do que qualquer coisa que eu queira Eu queria que eles voltassem à vida Mas não importa quanto a gente queira isso But... Espere Se todos estão vivos Então talvez Em algum... Estejam em algum lugar da escola, certo? Talvez Um deles escreveu a mensagem no jardim A mensagem no jardim? Hã? Que mensagem no jardim, Gonta? Ou melhor, no pátio Tanto faz Gonta Você sabe sobre Aquelas letras que estavam escritas lá no pátio? Sim Mas está diferente agora No meio caminho para cá Gonta viu as letras escritas no pátio Uou Ei E tinha mais coisa escrita dessa vez What the fuck? Ah Eu não consigo pensar o que está escrito aí Hã? Hã? Mais escrita? Hum Gonta não conseguiu entender o que estava escrito Mas talvez... Right Talvez seja a mensagem de alguém morto Talvez Não, isso é impossível O que eu estou pensando? Talvez todos tenham deixado uma mensagem para nós Dizendo Ei, estamos vivos Não, isso é impossível Não tem como Mesmo em Danganronpa Uma mensagem De todos que morreram Pois ninguém aqui escreveu aquilo, certo? Então alguém deve ter escrito Não é? Rest in peace Está dizendo aqui uma pessoa morta Escondida na escola Escreveu essa mensagem? Em outras palavras Uma mensagem dos mortos? Espera aí Uma mensagem dos mortos? Mas que porra é essa? How divine! De qualquer forma Não há nada mais divino do que se reunir com um amigo Enquanto ela falava Mas se não fizermos o ritual Então todas elas irão morrer de vez, não é? Uh-oh Elas com certeza já morreram Hum, seria um problema se permitíssemos que quatro potenciais sobrevivem Eles morressem Ahahahah Você é tão esperto por nos contar isso, Gunta Você é o salvador dessas quatro pessoas Hã? Hã? Mas Gunta não fez nada Andy então se aproximou do Gunta Com o seu sorriso de sempre e Matou ele Oh Você trabalha muito bem, Gonta. Você está sempre tentando manter todos todos seguros. Mesmo quando você vai ser desesperado, você ainda é considerado de todos outros, não é? Eu sei isso porque Atua está sempre assistindo você. Sempre assistindo Gonta? Gonta está com medo agora. Não se preocupe, você não está se alone, Gonta. Uma avó? Eu achei que você tinha dito que Atua era um homem bonitão. A atua da Andy muda de acordo com quem ela está olhando. Mas isso é bem conveniente, não acha? Gonta? Ah, é? Por que você não se juntou ao nosso conselho estudantil, Gonta? É! Seria ótimo ter você como parte do nosso conselho estudantil, Gonta. Você vai usar o seu poder para trazer paz para a academia. Está vendo como todos precisam de você, Gonta? Você deveria se juntar a nós. Vocês precisam de Gonta? Gonta está de novo com a camisa dele ali mal pintada, está vendo? Gonta! Ok! Gonta então se juntaram ao conselho estudantil... NÃO! Espera! Espera! Antes disso, o que exatamente é esse conselho estudantil? Por que vocês estão agindo tão estranhos ultimamente? Sim! Na noite passada, a Andy chamou a gente para discutir sobre como acabar com esse jogo da morte. Você está certo. Eu, Kibo, enroi-tsumugi. E nós chegamos a uma conclusão! Hã? O que? O que? O que é que é o conselho estudantil? Nós todos nos juntamos junto com a liderança do Presidente Angie. Nossa plataforma é a evidência da erradição da morte. Sim. Nosso conselho estudantil promete uma morte de morte de game 3 Ultimate Academy. Ai meu Deus, esse cara olha só pra Kusumugi. Ela é tão preciosa. Ela tá tipo, vamos pessoal, a gente consegue. Tá, que história é essa? Hã? Um conselho estudantil e a índia, a presidente? Vocês não poderiam estar mais malucos! Sim. Não teria uma harmonia melhor entre nós se as coisas fossem diferentes. Ah, cala a boca! Oi! O que? Yep, yep! Bem, vamos chamar isso de conselho estudantil, mas as decisões são feitas pela tua, tá legal? Mas já que a Angie aqui consegue falar com a tua, ela é a única que pode ser a nossa líder. É, é isso mesmo. Isso, eu irei seguir a Angie. Muito obrigada, pessoal, não precisava. A tua tá feliz. Celso, vocês sofreram uma completa lavagem cerebral. Ainda espalhou sua influência antes que nós percebêssemos. Mas isso faz sentido se você pensar nisso. Esse lugar tem todas as condições para formarmos um culto. O medo da morte não pode ser evitado. E cultos são formados para escapar de alguma coisa desse jeito. Então, ela só tá usando essa situação pra poder fazer essa escola depender da tua, não é? É, basicamente com o Kid. Por favor, espere! Usando? Mas que palavra rude é essa? A presidente quer que nós possamos ter paz nessa escola. Então, que concordemos com os seus ensinamentos. É, Gonta não vai deixar que falem assim tão mal do conselho estudantil. Gonta, você acabou de entrar nele. Você literalmente acabou de entrar nele, seu imbecil. Você sofreu lavagem cerebral, você idiota. Mas eu estou surpreso. Até quando decidir se juntar ao conselho estudantil. Hã? Por que? Qual o problema? É porque você e a Andy estavam batalhando pela Rímica, não estavam? Ah, quem se importa com isso? Eu finalmente percebi o quão boa é a tua. Eu definitivamente não estou fazendo isso para ficar perto da Rímica. É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, do que estávamos falando mesmo? Ah, o ritual de ressurreição, não é? Apenas deixe isso com o conselho estudantil. Será menos dor de cabeça se deixar isso para a tua decidir? Menos dor de cabeça? Mas a minha cabeça está ótima e eu quero fazer essa decisão também. É um alívio. Se a tua fizer a decisão, definitivamente vai ser a certa. Sim, a tua jamais escolheria algo errado. Sim, sim, sim. A tua está sempre certa. Vocês estão falando sério mesmo? O ritual de ressurreição claramente é uma armadilha. É, eu sei, Mack. Vai ficar tudo bem. Desde que tenhamos todos ao nosso lado. Eu duvido que eles ouçam o que temos a dizer. É verdade que eles provavelmente não vão ouvir, mas... Você podia pelo menos tentar ajudar, Kaito. Por que ele está tão calado? Você gosta da tua, Kaito? Eu juro por Deus. Se você... Qual o problema dele? Ele está quieto há muito tempo já. Kaito! Olha, uma estrela! Não? Tá. No fim, nós. Não conseguimos impedir o conselho estudantil. E deixamos... Isso do jeito que estava. E nos separamos. Ai, que droga. Mais uma coisa pra... Ai, meu Deus. Como que eu odeio a índia? Eu não aguento ela, velho. Sério. Eu odeio mais ela do que o Coquite. Sério mesmo. Está na hora. Vamos! Eu preciso ir em busca da fantasia de um homem. Oh! Eu tinha me esquecido disso. Eu fui então em direção à piscina. O meu coração estava seguro disso. E eu estava preparado para qualquer coisa. Estava preparado para uma vista incrível. A minha fantasia brilharia como uma supernova. E aí? Oh, eles são tão grandes, Tsumugi! Você não importa se eu toque eles? O que? Eu quero dizer, é engraçado se você toque eles. O que está acontecendo, Himiko? Não, nada. É só uma coisa de mágica para criar eles tão grandes. Oh, eu entendi agora. Não se preocupe, eles são bem formados. A belleza é muito melhor do que a size, de qualquer forma. Claro, mas... Ok. Aquilo não era biquíni. Aquilo definitivamente não era biquíni. Mas é, você não tem que se preocupar, Himiko. É o que há tempo disso. Então era isso que a gente estava planejando. Enfim, eu vi e imediatamente questionei a moralidade das minhas ações. Eu só tive que ficar quieto. E manter tudo estável. E não deixar nada crescer. É. Bom trabalho, Switch. Bom trabalho. Estudante transferido, reviver dos mortos e o conselho estudantil da tua. Tantas conversas essa manhã que... Eu não deveria ficar aqui sentado só reclamando. Tem que ter alguma coisa que eu possa fazer. Eu tenho que encontrar alguma coisa. O Switch vai encontrar isso provavelmente entre as pernas de uma garota. Porque é isso que ele faz nos free time events. Seu safadinho. Mas é, vamos lá. Eu tenho muitas pessoas que eu quero conhecer. Ou melhor, conversar hoje e me tornar mais amigo. Vocês já devem saber quem está na minha lista de preferidas. Então, é. Eu vou só abrir aqui o mapa. E... Como é que eu vejo? É aqui, né? É, ok. A pessoa que eu vou é uma pessoa... O meu amigo oculto é alguém que vocês não esperariam que eu iria. Porque vocês devem achar que eu tenho alguma dignidade. Mas não. Eu literalmente não tenho. E eu quero falar com a minha de um jeito ou de outro. Eu sei, eu cito muito para os meus fãs. Mas eu não estou nem aí que ela prefira máquinas. Eu posso ser uma máquina se ela quiser. Mio. Cadê você? E aí, garota? Vamos conversar. Wow, what the fuck? Você está bem? Ressuscitar dos mortos. Mensagem dos mortos. Todo mundo está ficando louco. Eu deveria sair com a Mio. Claro. Eu meio que não quero agora que eu vi a cara dela desse jeito. Mas, claro. Vamos tentar ajudá-la. É claro que eu... Não tem como acreditar nessa porcaria não científica. Não tem base nenhuma isso. É como terra plana ou... Eu não sei. Embora ela tenha sido super rude, eu ainda passei um dia com ela. É. E eu fiquei mais próximo dela, de alguma forma. Se eu quero dar um presente, com certeza quero. Agora, eu não sei qual presente que ela iria gostar. Talvez um cigarro doce. Acho que não. Esse cachecol... Eu nem tenho mais ele. Tem uma gravata. Será que ela seria útil? Isso daqui, para talvez deixar ela mais aquecida? Embora... Aquela roupa ali deve ser mais prato sumungue. Isso daqui... Eu acho que eu já dei para ela o prato sumungue. Eu não me lembro. São basicamente as únicas duas garotas com quem eu saio, então. Isso daqui não parece nada interessante. Meu Deus do céu. O que eu dou para ela? Eu tinha que ter visto isso melhor antes. Uma bússola... Que ignora o polo norte-sul... Hã? Tá, calma. Eu preciso de alguma coisa que tenha a ver com... Eu não sei. Talvez... Talvez essa bússola... Essa toalha... Ela não é de fazer esporte. Isso daqui é um umidificador. Eu acho que não vai servir para ela. Eu acho que vai ter que ser isso daqui. Eu não sei. É a coisa mais tecnológica. Uma bússola que eu consegui encontrar. Uau! Eu sempre quis isso. Eu não esperava que você seria isso, Puichi. Yes! Bola dentro. Por que você não me deu isso antes? Sérgio, você sempre perde meu tempo precioso. Oh, Shwitch. Você veio para ouvir o meu segredo, não foi? É verdade, Shwitch. Você é a primeira pessoa que eu vou dividir isso com. Então... Eu posso ter um pouco de dificuldade dizendo isso agora? A Mil está agindo estranha. Deve ser importante. You know! Eu vou só dizer logo de cara. Eu vou ser bem direta ao ponto e serei honesta. Eu não sou uma pessoa normal. Ah... Ah... Ok. É... É, você é uma super colegial. Sim, você é uma super colegial. Dá pra ver que você não é normal. Não é isso que eu estou falando, seu cabeça de porra. Ah... Digo... Digo... É, eu sou bonita, inteligente e tudo mais. Mas eu também... Sou muito perfeita e isso... Me faz ser algo completamente fora da natureza. Ah... Você esqueceu de dizer que também é humilde. Tanto faz. Apenas ouça o cabeça de esqueleto. Eu vou explicar pra você. You know! Enfim... Você provavelmente não vai querer acreditar em mim, mas... Teve uma época que eu era muito chata. Não era uma garota muito bonita nem talentosa. Mas um dia, um incidente acabou acontecendo e eu entrei em coma. E eu fiquei em situação de vida ou morte. É pra valer mesmo. Ah... Até eu consigo acreditar. Mas o que? Você ficou bonito depois da situação? Enfim... Depois de uma cirurgia, eu mal consegui recuperar a minha consciência. Oh, você fez uma cirurgia? Listen up! E desde então, eu estive cheia de ideias para várias invenções. Oi, você fez a cirurgia e se tornou então a super colegial inventora? E eu consegui o cérebro, habilidade e talento físico para ser uma inventora de verdade. Mas isso é estranho, não é? Digo... E pensa só, isso é muito estranho. Ah... 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 Como queira. Estranho. Está bem sério. E então, eu cheguei à conclusão de que eu sou um ser humano superior. Ah... 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 Um... Um ser humano superior? Como assim? É isso mesmo. A cirurgia me deixou superiora de alguma forma. E foi assim que eu sobrevivi ao coma. Espera. Não... Não é possível. Você definitivamente sou uma humana, Miu. Não tem como você ser algo melhor do que uma. Então, é claro, eu faço coisas humanas e normais, como cagar e tudo mais. Só que... Hum... Eu também faço xixi, safada, mas... Digo... Olha só pro Kibo. Se alguém consegue fazer um robô para ser humano, então seria nada estranho se eu fosse uma humana superior. Ha ha ha! Isso é incrível! Hã... Hã? Hã? Por que você tá tão animada com isso, Miu? Hã? É... Você só é assim por causa de uma cirurgia? Não, não tem como. É claro que tem superpoderes dentro de mim. Eu deveria dizer... Literalmente dentro de mim. É isso mesmo. Eu tenho poderes dentro de mim. Então é melhor eu começar a me abrir agora. Espera, não! Você vai morrer! Ah, eu sou uma humana superior, seu bobinho. Eu preciso dar de mais do que apenas me abrir pra me matar. A Miu tá realmente bizarra, mas... Ela pode ser bizarra, mas ela ainda é uma humana. Ha ha ha! Ah, agora é hora de abrir esse bebêzão aqui. Ai, meu Deus, cara. Ela ficou louca de pé. Ela não precisa... Espera, não pare! Eu praticamente peguei a mão dela e a fiz parar. Não importa se você é uma humana superior ou não. Você está vivendo, respirando como uma humana, Miu! Então você não pode se machucar dessa forma. Chuit! O que você está falando? Como que eu posso satisfazer, então, a minha urgência para descobrir coisas novas? Eu não posso deixar você fazer isso, Miu! Ah, mas por que você está cuidando de mim agora? O que? O que? Stop it! Não me toque! Ah, Miu! Não! Ah! Ai, meu Deus, é sério que acabou assim? Ok, ah! Eu acho que só faltam mais dois pra conseguirmos a calcinha da Miu! Bom, a Miu foi correndo embora, então eu espero que ela esteja bem e que ela não faça nada estúpido. Ela provavelmente não vai fazer, sejamos sinceros. Mas ainda assim é a Miu, eu tenho medo do que eu... Enfim! É! Eu quero mais free time events com ela, mas ainda assim tem tempo! Yes! Ou seja, nós vamos atrás agora da outra melhor garota aqui para o Tseio. Aliás, eu não tenho um rank de melhor garota, no final vai ser que sobreviver. Mas, por enquanto... Não, peraí! What? Ai, que susto, velho! Eu achei que isso era sangue! Mas eu vi que não era rosa, então... Nós vamos atrás da Tsumugi! É! A garota cosplayer, gamer que todo mundo adora! Na Game Room! Onde mais? Ela estaria no seu habitat natural, se não numa sala de jogos. Cresceu planta aqui? Ela sempre esteve aqui. Eu não sei. Oi, Tsumugi! Falando no conselho estudante... Ah, é! Você tá chato! Eu esqueci disso! Ai! Estudantes fictícios do conselho seriam de grande autoridade agora! O que você tá falando? Tá, enfim... Oi, Tsumugi! Vamos sair! Ah, ah... Atua e blá 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 aqui para cozinhar e com poderes e blá blá blá... Bem, nossos membros do conselho estudantil são todos supercolegiais, então... Nós podemos competir com isso! Então, nós podemos até superar esses personagens fictícios com o conselho estudantil! Ai, meu Deus! Ela só tá falando de coisas... Aleatórias de anime! Enfim, eu gosto dela de qualquer jeito! Olha aí! Tsumugi e eu ficamos ainda mais próximos! E vamos dar um presente para ela! Agora, se eu fosse um presente para dar para uma cosplayer, o que eu daria? E a internet fez a sua decisão! Bom, eu vi no guia de qual seria o presente ideal para ela... Hã? Ah... Eu posso ficar com isso? Obrigada! É o... Bom, isso vai me ajudar a me acalmar, eu acho! Ué! Ué, o quê? Não! Você tá brincando que... Eu não acredito nisso! A internet me traiu! Eu te odeio, internet! Tava dizendo que ela ia adorar esse presente! What the fuck? Cala a boca, mano feira! Eu não tô nem aí pra você! Tomara que tu morra pra eu não ter que fazer a mesma voz que a Tsumugi toda hora! Ah, velho! Que droga! Bom, eu acho que ela vai... É, o Monotaro não tá ali, então ela vai dar uma pausa nos anúncios! Enquanto o Monodama está em pausa, nós vamos deixar o resto para o papai! Ah, Molokuma! E aí, Molokuma! Sai daqui também! Ninguém liga pra você se você ficou calado! Por que tu ainda tá careca, cara? Afinal, eu não tô entendendo! O anúncio não mencionou, mas eu suponho que já seja de noite! É hora do treino, mas... Será que o Kaito está bem? Será que ele não está betando a Maki de novo? Oh! Aí tá ele! E agora a campainha não para de tocar! Eu acho que tá tudo bem, então! É! Claramente está tudo bem! Obviamente é o Kaito do outro lado desta porta! E não vai ser um plot twist que nos vai deixar aflitos sobre o que pode ser acontecido com ele! Ah! Oi não, Kaito! E aí, garota! O que você faz aqui? Sozinha! Eu e você! E a minha cama, ali atrás! Hã? Maki? O Kaito está descansando! Ele disse que não estava se sentindo bem, que deveríamos treinar só eu e você! Oh! Hã? Apenas nós dois! E a minha cama? Jeez! É muito rude da parte dele falar pra gente treinar junto e apenas... Cabular no treino! But... Ah, bem! Ele disse que não estava se sentindo bem, então... Por que você está arrumando desculpas por ele? Ah! Eu não tô! Não, eu só acho que... Você tá certa! Errei! Vamos apenas acabar logo com isso! Eu não vim aqui para ficar conversando com você de papinho! Então nós vamos realmente fazer isso! Treinar! Apenas nós dois! E a minha cama! Provavelmente não, vai ser lá fora! Eu quase morri minha língua agora, mas... E... Foi assim que eu e a Maki acabamos treinando juntos! Ah, ok! Mas convenhamos, se ela não quisesse, ela... Eu não queria vindo aqui, né? Ela só diria que iria treinar com o Shuiichi, pro Kaito e iria embora, oh! Sejam bem-vindos! A mais um... Por que você está treinando? Eu não acho que um detetive precisa fazer isso! Provavelmente não, mas... Pensando sobre as coisas e preocupando sobre o que eu preciso fazer... Quando eu estou com o Kaito, eu me sinto que... Toda essa coisa só muda. Você... Olha o idiota? Uh... Eu não sei se eu ia chamar ele, olha o ele. É só que eu nunca vi com alguém tão... Relaxado... E impulsivo. Eu acho que isso é exatamente o que eu estou esquecendo toda essa hora. Eu nunca percebi até agora, o que é pesado é ouvir os homens falar sobre ser homem. Ah... Você me acha mascul... Ah, Mark então... Levantou e disse... Errei... Sei... Já acabei... Mark parece... Nem um pouco cansada... Enquanto ela abana suas mãos. Você é realmente rápida... Eu costumava fazer flexões até eu desmaiar, então... Sem flexões não é nada. Oh... Eu não deveria ter dito isso... O que... Quanto ao Kaito... Eu... Meio que entendo o que você disse. Isso é verdade. Mas estou com um pouco de inveja do quão descuidado ele é... Mesmo se ele for tão inútil... Eu fui ensinada para apenas valorizar o que for essencial. Eu fui forçada a abandonar qualquer coisa que não fosse importante... Para que eles pudessem me moldar então da forma que achassem apropriada. Bem... Depois de tudo o que eles fizeram comigo... Às vezes eu me pergunto... O que eu sou. Eu não pedi para ser assim. Apenas... Apenas aconteceu. Depois do que eu passei... Eu ainda sou humana... Até o Kibo age mais humana do que eu. Mark... Porque... Isso é estúpido. Mas... Bem... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu... Não pedi para ouvir a sua história. Ooooooh... 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 Eu espero que... Não seja nada sério. Talvez só uma dor no estômago e nada mais. Talvez prisão de ventre. Quem sabe? Ooooooh... 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 Eu gosto disso. Bom, mas eu acho que eu tenho que ir para o refeitório. Ok, então. Vamos para o refeitório. Acho que é o melhor que eu posso fazer. Enquanto eu... Quer saber? Não! Deixa pra lá. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu acabei de olhar pro gravação. Já tá um bom tempo de vídeo. Eu não sei quanto que vai dar porque eu vou cortar alguma coisa ali e aqui. Mas... É! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Fazia um tempo que eu não postava da garompa porque eu estava de viagem. Então eu tive que fazer alguns vídeos mais rapidinhos, como aqueles do motel. Me digam se vocês querem que eu continue com os do motel. Agora que eu já voltei de viagem e não preciso mais fazer eles. Eu posso ou não posso? Eu posso falar com o Kukit ali se vocês quiserem, mas enfim. É isso! Eu vou terminar esse episódio por aqui. No próximo nós iremos ao refeitório. Um momento emocionante aqui nessa série. Eu quero agradecer muito, muito mesmo aos membros de Phantom Thief. Pessoal, vocês são fantásticos. É sério, eu não consigo agradecer o suficiente ao apoio de vocês. Mais membros estão aparecendo e eu tô muito feliz. E isso me ajuda de uma maneira absurda. Eu não consigo botar em palavras. Eu quero realmente trazer mais pra vocês. Dar mais coisas a vocês. Mas por enquanto, eu só posso agradecer. Pessoal, me desculpa por não poder dar o mundo a vocês. Mas muito obrigado pelo apoio no canal. Eu vejo vocês no próximo episódio de Dengaropa V3. Tchau!